Hoje eu deparei com uma notícia, né, em um meio de comunicação que uma menina de 11 anos havia sido estuprada e a justiça lhe concedeu o direito de fazer o aborto. E até mesmo na notícia eu vi que o presidente havia criticado esse tipo de ação da justiça. Não estamos falando aqui de política e nem quero mencionar qual o nome do presidente, que nós não sabemos, que é o presidente, e ele criticou por ter feito essa barbárie deste aborto. Porque o aborto em si é uma barbárie. Mesmo sendo uma gravidez de estupro, nós como ser humano, como evangélico, ou nós que temos uma religião, ou seja, você católico, espírita, seja qual religião que for, não pode concordar com o tipo de aberração dessa, em que essa justiça falha nossa, dá o direito de uma mulher fazer um aborto porque foi estuprada. Nem que fosse uma filha minha, uma neta minha, eu ia permitir que isso acontecesse. Por quê? Porque a criança não tem culpa de o seu pai ser um estuprador. E pela notícia que eu li, a menina já estava com sete meses de gestação. E pelo auto que li muito rapidamente, me parecia que uma das juízas deu a opção de entregar, deixar a criança nascer, entregar para uma instituição. Mas depois foram lá e perguntaram, a menina de 11 anos, e ela disse que não queria ter o filho. Sabendo que uma criança não tem uma voz ativa para decidir, nem para votar, não pode nem ser preso, eles falam outro nome com o menor apreendido, Então, por que ela pode tomar essa decisão? Os familiares parecem que concordaram pelo aborto. A sociedade é hipócrita, né? Condenam o Nadone, que jogou sua filha lá do prédio, se não estiver me falhando aqui a memória. Condena os pais daquele menino, Henri Borel, por ter, acredito, matado aquela criança. Ele diz que não, ele diz que não, mas a justiça diz que sim. Entendeu? Então, condenam esses criminosos, que é um crime mediondo, né? Jogar o seu próprio filho pela janela, o outro matou, não sei de que forma, o seu espancamento, não sei. Mas, o importante é que, houve essa situação monstruosa, e a criança morreu, o povo condenou, né? Talvez se o povo visse o Nadone, o próprio Jairinho, né? Que causou a morte do Henri Borel, dizem que causou, né? Nós não sabemos, a justiça vai determinar. Condenaram, né? Mas, aprovam o aborto, né? Quer dizer, o aborto sendo de estupro, essa justiça, nossa, falha, e, péssima, em vários sentidos, aprova um tipo de situação tom macabra. Se ponha-se você no lugar do bebê em gestação de sete meses, a Bíblia nos diz, né? Que a salvação é pela graça, mediante a fé com obras. E a palavra manda que nós o quê? Tratemos o nosso semelhante como que nós gastaríamos que fôssemos tratado. Se você fosse esse feto, né? Você gostaria de receber essa sentença de morte? Porque a criança não tem culpa se o pai estuprador, a criança não tem culpa do que aconteceu, né? E essa lei suja nossa aprovou, né? Esse aborto mediante a estupro. Eu acho que o aborto só poderia ser aprovado mediante a risco de vida. Por exemplo, a mãe está correndo risco de vida, os dois podem vir a morrer, isso comprovado pelos médicos, né? Aí não tem outro jeito a não ser ter que aprovar. Mas nesse caso de estupro ou sua moça perdeu a cabeça e teve um filho pela própria vontade também, não pode nós como cristãos não devemos aprovar esse tipo de atrocidade, tá? a sociedade é hipócrita. Vou dar alguns exemplos. Se um ladrão ali na esquina assaltar alguém e de repente ele tá armado e a população consegue ali tomar aquela arma daquele assaltante, daquele bandido, certamente aquela população vão lixar ele, vão bater até a morte. mas esses próprios linchadores se tiver uma oportunidade desse ladrão oferecesse né? Aquele equipamento que ele adquiriu por um preço bem abaixo do mercado com certeza a maioria dos que estão ali linchando aceitaria comprar. Porque essa é a realidade. Ele pode estar lixando matando aquele ladrão por ter roubado mas se vier uma pessoa com um aparelho né? Ou um carro com preço bem abaixo né? Eles vão querer comprar. Então por isso que eu digo que a sociedade é hipócrita né? Como essa situação né? Condena o Nardone condena o Jairinho que fizeram segundo aí a justiça não sei se já tá aprovado né? Essa atrocidade do Nardone jogar a menina pelo telhado pelo pela janela do prédio e o Henri Borel né? Ter sido morto lá de uma forma misteriosa que uns não sabe se foi ela se foi ele entendeu? Então se o povo visse esses dois numa praça pública certamente iriam condená-los à morte iriam lixá-los esses dois por ter feito essa atrocidade né? Assim é a sociedade mas ao mesmo tempo esses que condenam né? O Nardone né? Por ter jogado a filha lá do alto do prédio eles condenam o Jairinho né? Esses mesmo aprovam o aborto mediante ao estupro então na realidade a nossa sociedade é hipócrita e nós como os cristãos não devemos aprovar o aborto em nenhuma hipótese nem por estupro se você aprova sendo cristão você tem que se converter tá? Porque Deus não aprova esse tipo de coisa a não ser que a mãe esteja em risco é uma gravidez que está decidido ali que vai morrer a mãe e até o filho aí sim é diferente situação mas nesse caso só porque uma moça às vezes se envolveu com um rapaz é muito nova e quer fazer aborto e muitos fazem esse aborto apesar que a justiça não dá esse direito quando é acho que por consentimento da moça eles não dão esse direito mas eles fazem escondidos né muitas clínicas fazem e quando é estuprada né por esses homens malignos também estupradores aí a justiça dá o direito de fazer o aborto parecendo até que a criança né tem culpa o presidente condenou isso eu gostei muito das palavras deles independente de políticas que eu não gosto de política nem nunca vou apoiar um nem vou apoiar outro tá mas as palavras dele foram palavras realmente de um cristão uma palavra que todo cristão deve aprovar tá irmão se você aprova um aborto por consequência de um estupro você não é cristão você precisa se converter você precisa mudar o seu modo de pensamento mesmo se fosse uma filha minha ou uma neta minha que por uma infelicidade fosse estuprada eu jamais iria aprovar que fosse feito aborto porque essa criança não tem culpa de nada essa criança é tão inocente quanto e tão vítima quanto foi a mãe agora uma criança de 11 anos decide também que não quer esse filho né o certo seria a justiça deixar essa criança nascer e então entregar para uma instituição né o adotar botar para adoção e não fazer essa atrocidade que fizeram com a criança mesma coisa é um estuprador não merece a pena de morte porque nós cristão não podemos aprovar isso mas sim uma prisão perpétua para esse tipo de crime para esse tipo de homens monstros né porque um estupro para dona damazé que um monstro um doente então ele tem que ficar fora da sociedade até os fins da sua vida mas nunca o cristão pode aprovar uma pena de morte entendeu então nós como evangélicos temos que entender que nem para um animal nós não podemos nós não temos o direito de tirar a vida nem de um animal tá muito menos de uma criança agora vem essa sociedade podre hipócrita né querer aprovar e concordar com o aborto pela causa de estupro então se você é um evangélico é um cristão tá nós não estamos mencionando aqui sobre política tá mas essa decisão do presidente de condenar isso é uma atitude cristã então nós entendeu temos que ter uma visão cristã a pessoa que tem o espírito santo dentro do seu coração ela jamais vai aprovar um aborto mesmo que seja por causa de estupro tá era um menino de 11 anos e eu li essa notícia hoje e eu achei bom né passar para os irmãos um esclarecimento sobre isso o cristão ou seja ele um católico um espírito um evangelho que ele não pode aprovar esse tipo de coisa mesmo que fosse sua filha sua neta né você não pode aprovar porque você estará em falta diante de Deus tá bem irmãos estará sendo causador de um derramamento de sangueia a mesma coisa que você pegasse um punhal né e matasse uma criança ou jogasse a criança no alto do prédio ou linchasse uma outra pessoa isso tudo são coisas que o cristão deve ficar longe disso não aprovar tais coisas para entrar no céu é uma coisa muito esclarecedora Jesus deixou para nós a salvação pela graça mediante a fé com obras obras fazer pelo seu semelhante aquilo que você gostaria que fizesse por você tá então nós temos direito de tirar a vida de ninguém nem de um estuprador né nós temos como sociedade pegá-lo e entregar a justiça esse é o verdadeiro coração do cristão tá irmão se você pensa de outra forma se você pensa né em matar um estuprador que estupou alguém você não é cristão né nós temos que concordar sim por uma prisão perpétua né para que ele fique o resto da sua vida preso porque não pode mais viver no meio da sociedade considerado monstro né pode viver no meio da sociedade mas jamais linchar uma pessoa linchar o ladrão porque isso não é coisa de cristão e nem coisa de uma pessoa normal porque como eu já falei a sociedade é hipócrita hoje ela lixa o ladrão aqui amanhã ela compra um produto roubado de outro mau elemento talvez da sua própria região ali ela compra é porque muitos brasileiros de facilidade né às vezes um celular custa dois mil ou mais aí vem um cara ali e oferece oitocentos uma pessoa vai lá e compra até crente faz isso mas na hora que vê o ladrão ali roubando vai querer linchar e matar é uma sociedade podre e hipócrita e é podre quem aprova mesmo sendo evangélico né o aborto mesmo que seja por estupro e volto a repetir mesmo que fosse uma neta minha uma filha né que acontecesse um estupro jamais iria permitir que aquela criança fosse abortada porque a criança não tem culpa de nada então você como evangélico medite nisso não aprove essas imundícias que o mundo faz essa aprovação na justiça né mediante a estupro isso é coisa de satanás o diabo usando a justiça para começar a vir a provação do estupro casual normal que muitas vezes acontece pela própria vontade da moça então aprovaram esse aborto mediante a estupro que o crente também não deve condenar se você aprova tá o aborto tá porque é derivado de um estupro você não é cristão e precisa se converter e logo tá irmão porque é considerado cúmplice da morte dessa criança o feto o criança que já tinha sete meses né de gestação isso é uma loucura todos vão pagar por isso tanto o estuprador vai pagar como a família da menina que aprovou e todos aqueles que são também simpatizantes dessa prática nós como evangélicos não devemos aprovar essas coisas tá irmão não devemos aprovar essas coisas o presidente teve uma atitude muito bonita muito linda de condenar vem mente né condenar com todas as suas forças essa prática abusiva desse aborto tá irmãos o o que a justiça tem que fazer é criar uma prisão perpétua para estupradores para assassinos tá porque eu jamais vou concordar com morte seja lá de quem for o único meio de aprovar mortes é quando o policial está em confronto com outra pessoa armada que a vida dele está em risco aí é outra situação né é diferente né então agora matar né o cristão aprovar esse tipo de morte né quando o cristão ou seja a sociedade aprova né o aborto por estupro ou não ou aborto pelo consentimento que foi gerado pelo consentimento da mulher ou da moça a pessoa que aprova esse tipo de aborto é assassino e não pode condenar Nardone e nem pode condenar Jairinho e nem pode condenar Flor de Lis que também está nessa situação aí então irmãos essas pessoas pra mim pra quem mata pra quem tira a vida dos outros tinha que ficar em prisão perpétua tá jamais matar porque nós não temos o direito de matar ninguém então isso é um aviso para nós cristãos que venhamos abrir a nossa mente abrir os nossos olhos para que não venhamos a concordar com as obras malignas que culpa tem essa criança que foi morta nesse modo absurdo terrível que é o aborto né uma gestação já de sete meses né a criança já estava ali em desenvolvimento né isso é uma atrocidade aí quando se pega uma criança já viva olha só a olha irmão preste bem atenção na hipocrisia da sociedade se uma mãe pegar uma criança espancar e matar ela ali a sociedade vai lixa ela mata a mãe porque fez isso porque a mãe é monstra faz isso tá se os pais pegarem uma criança que já nasceu jogada em cima de um prédio ela vai ser condenada pela sociedade e ser inchada tá mas a obrigação do cristão não é essa é levá-las à autoridade e prendê-la né a justiça tem que decidir pela prisão não nós não nós porque a sociedade é hipócrita condena a morte ou assassinato de uma criança feita pelos pais como ou jogando no prédio ou outro tipo de espancamento por exemplo né mas aprovam o aborto que é a mesma coisa então quem pratica aborto quem faz o aborto não pode condenar os assassinos de criança porque são iguais a eles tá e quem faz o aborto deveria também ter ser preso tá e prisão perpétua também porque a morte de uma criança é uma coisa muito dolorosa inocente pagar pelas pelos absurdos do ser humano como já falei a mãe é vítima e a criança também é vítima tá pelo estupro então uma criança não pode ser morta tá por essa sociedade suja que é a ciência também que concorda tá por esses peraça justiça que concordou tá inclusive eu li um detalhe que uma das juízas até deu uma opção de doar a criança constituição mas no final a menina decidiu que não queria então não sei lá quem decidiu por final essa justiça brasileira é assim então irmãos esse recado é para você que é evangélico que não aprove em hipótese nenhuma aborto mesmo que seja por estupro se você aprove e pensa dessa maneira você não é cristão você está perdendo o seu tempo dentro do evangelho fique na paz do Senhor